Beleza? Eu sou o líder da equipe, tá? Eu sou o comandante, vocês tem que me seguir porque eu sou o pro player. Pode ser, pode ser. Então eu já mutei. Que isso, cara? Eu te sigo quando você... Na nada! Cortando a visão. Voltei, tinha colocado celular pra carregar. Sem carga. Ultimo jogador vivo. Eita porra, eu fiquei cego. Como passou, Rome? Pareçada, hein? Magistral. Ele tá louco! Ei, você não tem medo do caos que provoca... Essa aqui é eco, né? Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Se você não morrer, eu não pego estranho. Quer que eu bordo? Aí a gente vai disputar, hein, mano? Sim. A Disney tá no ar. Vou te encontrar. Não é. É CC. Corre pro C, corre pro C, cambada. Corre, corre, corre. Tô mandando correr, corre! CC, 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 CC. Tem A ainda, não tenho. Vamos pegar ele. Spike plantado. Quebra aqui, quebra aqui. Quebra aqui pra mim. Ali. Quebra aqui. Ai! Top. Hanquei 7 e 30 da... Hanquei vocês. O parede chato. O que? Vai ser. Mexeu com um. Mexeu com geral. Caraca, cuidado com a fade deles. É B? Essa é a mesma que eu mato. Inimigo no 3. Marquei 2. Spike plantada. Esplode ele! Morre! Agora eu tô com raquinha. Decarregando. Só vou te carregar. Wingman desarmando. Eu não tô entendendo porque tá ficando 3A, mano. É, lutou. Último jogador vivo. Nossa, eu pinei tudo. Pô, achei que o jogo ia desarmar, cara. Eu vou no C com o homem, mano. Não, não, vai. Vai pro A, doido. Vai fazer o quê aqui? Três num lugar só? Meu Deus. Você não gostou da minha campaninha, você fala. Você não foi com a minha cara? Hein? Eu sou tão legal. Mano, é lógica de jogo. Pera que ele tem razão. Só ele não gostou de mim, todo mundo sabe. Vua lá! Tem C. Mas isso é óbvio. Spike no chão, B. Muitos B. Morte, P. Inimigo no B. Spike no chão, B. Já são um inimigo. Sossega aí. Vai. Vai. Ah, 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 ah. O sapinho faz um. Ah não, cara. Não. Acabei de vir numa festa de criança. Tói sua música. Sapinho faz um. Ah, 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 ah. Agora ninguém quer ir na B, né? Te vejo do outro lado. A Dizzy tá no A. Dizzy achou um alto. Valeu, Dizzy. Tá contigo, Morte. Tô no A. Pega eles, Wingman. Spike plantado. Foi demais. Minei, Nelson. Cesta um inimigo. Tá pronto. Falta. Faleceu. Foi? Foi. Olha essa arma aqui a doideira, hein, mano. Que doideira. Tem uns negócios na arma lá. Tem skin cheiro? Eu não. Tenho, tenho. Qual, qual, qual? Ah, eu achei que ia ser aquela da... Da... É do Pássio. Do Velho Oeste, é? Eu tenho, Velho Oeste. Você tem? Tem. Próximo é dois. Valeu. E aí, não comprei nada. Fou no maluco. Inimido no ar. Acima e avante. Vou te encontrar. Tá contigo, Marinha. Fique carregando. Ela cansou de correr. Correu, correu. Cara, esse é o medo. Senna, Senna. Vou pegar meu ulti de porta. Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Plantando aqui na beca. Spike plantado. Aproximo. Tirar no chão é foda, né, cara? Tomando a visão. Último jogador vivo. Cobertura a caminho. A gente faz o trampo. Depois fica suave. Aí, homem. Pede aí. Oh, tem. Ninguém há. Para de jogar com o Gecko, cara. Me aguanta aí. Vou lá. Tô na sua co... Explode. Ele forte. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cende aí. Cende aí. Ai, cara. Você me assustou. Fui. Spike no chão. Lá do atacante. Tô nem aí. Ainda bem que eu sou do meu time. Porque se eu fosse do outro time, ia ficar puro. Restam um menino. Quatro já. Restam trinta segundos. Sem carga. Plantando ar. Spike plantado. Cobertura. Parcinha desarmando. Oh, papai. Chama na ignorância. Que padre. Meu maninho conseguiu. Quem mandou sair de casa? Cê tá no jogo é pausado, é verdade? Tá achando que eu tô liso? Não. Arma. Vai lá, Dizzy. A Trash tá pronta. Quatro. Tá contigo, maninha. Trash pegou de jeito. Marquei três. Restam um menino. Ai, amassamos. Que delícia. Quer mais um pouco? O cara não grude ali pra gente ver todo mundo. Eu não posso. Depois cê se inscreve no meu canal do YouTube lá, tá? Zé prequita. É meu duvido. Eu duvido também que cê se inscreve. Toma, gostei. Se for mentira, te dá um passo. Para pra cima. Vou me inscrever agora. A Dizzy tá no ar. Moshp. Tô escrito baixo. 102 Killjoy. Você não matará meus aliados. Pra que reviver, Seiji? Me fala. Pra quê? Tô preso. Último jogador. Spike plantado. Esse é um inimigo. Falou. Boa. O sapinho faz um a um. O sapinho faz um a um. Ai, os caras devem estar muito putos. Muito que você não, melhor! Eu ficaria puto pra um caramba também. Eles tinham tudo pra ganhar, senão. Pega minha fantom. Estou. O batalhão inteiro tá indo pro cê, mano. Vai lá, gente. Pede aí que eu tô ali. Eu tô fofo. Eu tô cheio da grana, tá? Ih, caralho. Tô sem grana. Obrigada. Alguém quer fazer uma doação? Aí é foda, pô. Valeu. Vai na ombra. Fala. Vou pegar a última e dá a cover. Aí. Obrigado pela cover. Que vericórdia. Chega assim. Vou te encontrar. Chega! Recarregando. Pesa, selo. Matar! Spike plantada. Arbeado. Prenda. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. Vai pelo céu. Dois céu, dois céu. Deixou aí. Wingman desarmando. Deixou aí. Desculpa. 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 É, eu também não matei. Desculpa. Eu não podia deixar ele matar meu bichinho. Aí. Caralho. Eu vou morrer. Puta. Eu não vi essa parte. Eu vi que ele matou. Que doideira. Nossa, mano. Eu esqueci de ver aquela parte. Eu achei que o Wingman tava desarmando também. E eu tava vendo que ele é burro. Mandar Riot colocar 200 de vida no Wingman, aí ele fica roubado. Ó, faz hora que eles não vem no B. Eu morri. Acima e avante. Tô mandando cheio. Tô vendo o Pablo aqui. Acho que tem alguém. Cara, isso é o medo. Talvez seja cê. Aham. É melhor fugirem. Eu tenho 8 mil horas de feige. Estocolmo no Spectre. É muito bom. Explode eles, bora. Eles vão temer. Vou te encontrar. Tarde quem? 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 Tarde quem, pessoal mais airMaislar. Parece um modelo. To acho que é que eu falo o que? Vambora rapaz. Phô cara, desculpa, eu to pobre e fiquei pobre de novo. Me roubaram a grana. Aopotamia tá no ar. Tarde quem? Vamos lá. O que é isso, menina pelão? Troca de lados. Não vai de jardim não, eles vão começar a ir de jardim. Ah não, já trocou. Ah, agora é isso que se lasca, eu não vou comprar dados da próxima, eu vou comprar o Bodin, rapaz, quero ver se eu não vou comprar. O cara chega com um tanque de guerra. Quero ver se eu não vou comprar, quero ver, na segunda eu vou comprar. Confio, tá bom, confio. Só todo mundo com faquinha de rico, olha só, saiu com faquinha de ruim. Você também? É mesmo, os caras com faquinha de rico ali, ó. Essa daqui, ó, homem, saiba que essa conta é rara só por ter essa faixa. Não vai aparecer uma vez na loja. É verdade. Vou te encontrar. Não manda bizarro. Não vai aparecer. Simbora, simbora, só tem robôzinho, só tem robôzinho. Explora, explora. Planta Spike. Explanta. Planta Spike. 2 mil, 1. Paga no Dizzy, boy. Dizzy no chão. Bua job. Ah, inseto. Caprão, pegou cota. Resta um ínimo. Boa, rapaz. Yes, mano. Que isso? Tá aqui pra representar, mano. Falou tudo, bom confio. Falei pra você que eu ia pegar? Ó, a braba. Nossa, agora eles também vão pegar, velho. E se dane por diário também, velho. Eu vou te encontrar. Valeu. Tem uma Spectre voando. Não, mano. Sai, paté. Costa, parou. Costa, caramba, velho. Matou de coração. Olha só. Se alguém puder pegar minha arminha de novo, eu agradeço. Ela é bem leve. Caralho, eu quero áudir do Palud. Palud. Essa é na mão. Isso é louco. Dá uns tirinhos aí. Não, é ignorante essa arma aí. É literalmente uma minigua. Ah, que isso, mano. Tá desarmando, tá desarmando. Não é fake, não. Era fake. Um apagador vivo. Caraca. Pra Galdin, pra Galdin. Não, essa não. A outra lá em cima. Deixa eu amar o palco. Os caras começaram a ir de Odin agora. Ô, ô, ô. Dá pra mim, eu copo uma arma pra você? Dá pra mim, cara? Vai virar capa de vídeo daí. Daí, daí. Vai virar capa de vídeo daí. Dá pra ele, dá pra ele. Dropa. Que isso, cara? O cara é ruim mesmo, é? Pegou, pegou, pegou. Peguei? Morro. Ah, não. Essa aqui é a outra, cara. Desgraça da Raze. Tudo bem. Tem pobreza. Acima e avante. Quase que eu catei, moleque. Mas não catei. Vim embora, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Corre. Planta, planta, planta. Não tem ninguém. Wingman vai cruzar a Spies. Tem sim, tem sim, tem sim. Atiraram no meu minguinho. Nossa, na hora que ele é armado, cara. Espera a Raze morrer pra tu pegar a arma dela. Olha aí, coidei. Os caras tudo de Odin, velho. Que maravilha. Que mascô. A gente se feou. É, gente. Eu vou dar uma segurada, né? Se cês não conseguir, se cês não pegar o Odin, vai ficar feio pra nós. Que os caras estão tudo de Odin. Vai no C, no X. Eu vou tentar dar uma atrapalhada aqui no A. E no Shift, no C? Então bora. É, Shift no C. Agora se eu vou durar quanto tempo... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... 10 segundos, você acha que eu aguento? Vai contigo, maninho! Vai ser difícil, mas... Tem uma parede lá da Seja. Ui, toma, Jett. Tomando a visão. Cadê? Vem, Jett, vem. Tô pegando. O Spike. Resta um inimigo. Ui, boa. Pega a minha Odin, vai, pega. Obrigado. Eu sou seu amigo, amigo. Pega essa. Morra. O cara conseguiu pegar. Não dá, dá pro pai. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. Aí. Uuuuh, rapaz. Isso aqui é coisa de maluco. Que isso daqui é sonho realizado. Muito obrigado. Ninguém paga uma margem. Eu prefiro isso que uma Lamborghini. Eu não entendi. Ah, não. Aí, aí, aí já tá apelando. Uma Lamborghini, assim? Ô, me devolve a minha Spike aí, homem. Pelo amor de Deus. Agradecido. Preciso de água. Cuidado, eles vim em costa aí. Cortando a minha vida. Cuidado, ó. Recarregando. Vai, rei. Morre não. Ligna tá plantando. Tô na sua cola. Tá contigo, mano. Spike rolando. Valeu, amigão. Vamos fazer a gente de peneira. Ai, carambolas. Ficulizado, bora matar esses caras aí. Eu não devia se faltar pouco. Odin. Esse da equipe. Manda pra mim no meu zap. Ô, look at him. Eles vão vazar por causa de parada. Eu faço pelo PC. Oi? Fake Nery. Ali. Ih, rapaz. Tô sem dinheiro. Comprou a Odin agora. Tô ferrado, hein. Eita. Rapaziada, lascou pra nós agora. Tem que dar essa aí. Toma essa aqui. Vai fora, tá doido. Eu vou trocar por uma guardia. É a primeira Odin que eu compro na partida inteira. Eu vou trocar por uma guardia. Rapaziada, tô ferrado, tá? Fica só atrás. Vou te encontrar. Cuidado aqui. Vai lá, Odin. Tá de Odin, tá de Odin, tá de Odin. Matei. Tá com aquela esquema. Pega ali, pega ali. A ult tá pronta. Vai. Acabe com ele. Look at him. Planta spike, wing. Spike plantada. Valeu, wing. Entraram bom. Resta um inimigo. Oh, look at him. Vai desarmar, homem. Não é fake, não. Boa, homem. Pega essa aí. Brilho e calculista. Tá apressado, irmão. Brilho e calculista. Não, confia. O cara tem arma de rica e tem skin de rica. O cara quer... Tá toda a família aí. Oh, mínimo, que eu espero de você, homem. K.O. Homem. Amorou, amorou. Batei 18. Morri só duas. Tá, amei? Vambora, rapaziada. Reconfia. Embora. Roteada, não pode perder. Tomando a visão. Voltinho com o droga. Acima e avante. Toma. Vem dar esse meu mesmo. Ele integrou, meu bichinho. O que você quer? Look at him. Tá ali. Vem apontar, Geto. Você não matará meus aliados. Vamos pegar ele. Acaba com ele. Spike rolando. Valeu, amigão. K.O. Vai passar. Tá contigo, maninha. Ai, droga. Logo na hora que eu olhei pra trás. É melhor fugir, hein? Explode eles, mostra. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Gastão. Minimismo. Três, dois, três, quinta e vinte. Aê. Ihuuu. O que aconteceu que fazer? Hahahaha. Match point. Agora. A coragem. Vamo lá, gente. Só mais uma pra vitória, tá? Confia. Aí, alguém quer Odin? Aqueles skins de Odin? Eu. Ah, eu quero. Tem um aqui. Eu. Desumite. Pega aqui, então. Que isso, cara? Eu vou deixar você e uma... Ai, tem outro. Tem dinheiro pra skin. Aí. Vai daí, vai daí, vai daí. Pega isso. Ah, não. Precisa, não precisa. Precisa aí. Não, agora ele levou pro pessoal. É, foi Reina. É bom da Reina ter raiva, porque agora ela vai usar contra os caras. Tá aberto aí. Que matou de onde? Na direita? Me ajuda aí. E o inimigo no ar. Spike no chão. Spike no chão, ar. Arma aqui. Vai pegar esse Spike agora. Precisa de cover. Começa aqui, Iragão, os dois. Último jogador. Magistral. Não deu pra pegar. Trinta e seis jogos. É mó chato ter tomado títulos devagar. Adi. De novo. É mó chato. Vamos na... Vamos gerar um C. B. Bora B. Correndo igual louco na B. Quer que eu fico no A com eles machos? Ah, se você quiser ir na A fazer um fakezinho. Recarregando. Vou dar só uma atrapalhada. Recarregando. Sente, janeiro. Mas vamos nós ganha, né, pai? Lá, vai, tá. Vai lá, Gizzy. Tem gente ali. Spike no chão. Caraca, o cara tava lá escondidinho. Vira aqui, ó. Cala a boca. Eles vão temer. Tem posta aí. Plata. Eu dei 800 na... Seis. Mergulha em passos. É agora ou nunca, hein? Aqui, galera. Oh, look at him. Cara, não vai trocar tiro. Deve estar em cima. O último jogador vivo. 35. Boa. Valeu, galera. Valeu. Vitória dos... É nóis. Escreve lá no canal, hein? Zé Pris. Já me inscrevi, já me inscrevi. É nóis. Escrevi. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho